Nós temos vindo a perder jogadores que eu, principalmente, eu acharia que seria muito difícil. Mateus era o jogador que nos levava a bola para a frente. Depois ficou o Porro, que só atacávamos pelo lado direito. Depois é o Victor, que é o homem que está em maior destaque. E nós temos a capacidade de estar a renovar a equipa. E, portanto, para mim, eu não perco horas de sono nesse aspecto. Perdi antigamente porque havia sempre aquela ideia que nós teríamos que vender, digamos assim, como clube para sobreviver. Neste momento não há isso. Há o pagar a cláusula. E quando há pagar a cláusula, os jogadores têm que ir embora. Vão para outros campeonatos e arranjaremos solução. Vamos manter a nossa política. Tivemos esse problema e temos esse problema das competições serem agora. Mas temos que pensar não só agora, mas também no futuro. Portanto, esses jogadores não serão... Não haverá reforços para substituir esses jogadores porque é apenas um mês. O que poderá haver é um acerto no plantel a pensar no presente e no futuro. Portanto, eles não serão... Não... Então, eu já não soube... Mas plaquiamo os... Bim...